Vamos com a primeira informação então, vamos falar sobre vacinação de idosos A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação dos idosos a partir de 80 anos Seu Miguel Arcanjo, de 95 anos, e Dona Mirtes, de 88, estavam ansiosos pela vacina O casal chegou cedo na escola Padre Chiquinho em busca da imunização contra a Covid-19 Porque eu acho que é necessário para nós, nós precisamos dessa vacina E eu fiz a minha física pedindo para as pessoas virem vacinar Nós precisamos botar esse vírus para longe da gente Como eles, muitos outros idosos na faixa etária acima de 80 anos Foram até os postos de vacinação da capital em busca da imunização contra a doença A imunização é super importante, é o único jeito de dar uma queda nesse vírus aí, dar uma baixada É realmente através da vacina Eu estava esperando por essa vacina De quem não anunciou na televisão, já falei para as meninas Que queriam vacinar A gente vai continuar com os cuidados, usando máscara, usando álcool, não aglomerar Continuar do jeito que estava, mas saber que ela está protegida foi um presente de Deus para a gente Segundo o prefeito de Porto Velho e o Dom Chaves 3.500 idosos devem ser vacinados nesta primeira etapa aqui na capital Nesta primeira etapa são 3.500 vacinas E depois o prazo de três semanas, mais outro tanto de 3.500 vacinas O público alvo dessa vacinação são pessoas idosas acima de 80 anos Nós estamos conseguindo fazer uma média de aplicar aproximadamente 500 vacinas por período 500 de manhã e 500 à tarde Toda sorte que até o final desta semana esses idosos estarão todos vacinados Para evitar longas filas de espera e aglomerações, a vacinação deste público está sendo feita por agendamento Segundo a Semusa, o idoso pode escolher o dia, horário e local que deseja ser vacinado Através do Imuniza Porto Velho, é um aplicativo de internet que possibilita que os idosos façam seu agendamento O intuito da utilização deste aplicativo é justamente evitar aglomerações e portanto contaminações evitáveis Segundo a Secretária Municipal de Saúde, são oferecidas 500 vagas pela manhã E outras 500 no período da tarde, para agendamento por meio do site Imuniza Porto Velho A vacina está sendo realizada em seis escolas da capital Durante três dias, essas escolas vão estar vacinando Porque com essa média de até mil por dia, dá para a gente vacinar esse público Então até na sexta-feira a gente termina A partir desta quarta-feira até sexta-feira, a vacinação começará às nove horas da manhã E os idosos não precisam chegar antes desse horário Nas escolas tem cadeiras com distanciamento, para que aguardem sentados e de maneira confortável A vacinação é rápida e o idoso tem das nove ao meio-dia para ir até o ponto escolhido no período da manhã E das duas horas até às cinco da tarde no período que você puder levar o seu idoso A Semuza reforça que a vacinação inicia às nove Que não tem necessidade de chegar antes Sempre reforçando isso, tá bom? Haverá vacina para todo esse público O agendamento continua sendo feito para idosos a partir de 80 anos Através dos telefones, anota aí 3224-8071 3224-8071 3901-2822 3901-2822 E através dos telefones 98473-6948 E 98473-4537 Você pode também acessar o site imuniza.portovelho.ro.gov.br Barra agendamento vacina Se de repente não deu para você anotar Você pode entrar também no site da Prefeitura de Porto Velho portovelho.ro.gov.br E de lá você vai direcionar para o site da Semuza E vai ter todas as informações e todos os canais de comunicação Para você fazer esse agendamento para o idoso Eu só quero ver lá na hora da vacinação dos idosos Se vai aparecer alguém e vai dizer Idoso tem preferência, por favor Vai ser uma confusão Mas enfim Vai ter para todo mundo Fiquem tranquilos que o prefeito já garantiu Mil vacinados por dia É o que vamos ter E evidentemente que seria o ideal muito mais gente Mas é o que tem Temos pouca vacina também ainda Vamos esperar a próxima leva Mais gente vai se vacinar E em algum momento Não sei se tão breve assim Mas nós vamos ter todas as pessoas vacinadas Agora os idosos realmente tem preferência Inclusive eu Tá certo?